Ninguém Quer Saber Ninguém Quer Saber Ninguém Quer Saber Meus amigos que acompanham nosso canal, é importante, nós tivemos a trip em 2023, que nós fizemos um charuto com a turma, que foi em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817, foi eleito o melhor charuto da trip, que é esse aqui. E aí pessoal, nós organizamos uma trip aqui em Recife com a turma, que saindo de São Paulo e Rio, é a maior confraria de charuteiros do Brasil, Recife, onde concentra muitos charuteiros, se encontram semanalmente e nós estamos aqui para fazer essa reunião legal. Aí tivemos a ideia de fazer a trip de Recife com os amigos. Então agradecer ao Rafael Becker, da Rateria La Fuente, que cedeu espaço para que a gente possa fazer o evento aqui, ao amigo charuteiro também. E o amigo que estiver aí para o Recife deve passar aqui para fumar um charuto com o Rafael, que ele tem também aqui na loja charutos. Além dos cafés, o cara é especialista nisso. E o pessoal da confraria Santiago, em nome do Guilherme, que é o representante da confraria, que também juntou a turma. O Clevis Mariano, que fez toda a ponte com a turma também. E os amigos especiais de Recife que participaram da trip de 2023, e os demais que vão participar. Inclusive esse ano tem a trip 24, tem uma turma boa de Recife que vai estar participando e com certeza a gente vai estar aqui também no próximo ano resenhando. E ao amigo genádio, Dom Francisco Lacharutos, que é o nosso AJ Genádio, que fez um charuto especial para a turma aqui de Recife, que é esse aqui, que é um charuto que é Pernambuco. E foi bem legal também essa resenha, porque foram três bitolas de charutos, um Churchill, um Corona e um Robusto. O clássico tabaco brasileiro, capa cubra, capote mata fina e o enchimento mata fina e mata norte. Clássico do Brasil. Então acompanha um pouco aí as imagens da nossa resenha da trip aqui de Recife. Muito tabaco, cerveja, cachaça, rapé, né? Muito rapé que rolou toda a turma conhecer aí. E é isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau